Música 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 É muito só que você conhece a maneira muito, que é muito simples. Então vamos ler a nossa receita. Para fazer isso, eu quero fazer india gate vaspati rice. Você pode usar a base de rosa. Eu recebi 1,5 cup de rosa. Uma coisa que você tem que é uma chine. Se você quer ter menos o chine, você pode ter menos. Eu recebi 4,5 dias depois. Canteve kishmish, cateve kajun, cateve morave. com 4-5 sapatos, e uma forma de vermelha, e uma forma de vermelha, e temos uma forma de vermelho, e a forma de vermelha, e tem um pouco de vermelho, e tem uma forma de vermelho, e eu vim aqui, para vermelho, quando o vermelho está, se eu coloco o chave, eu vou pular açao. Quando o chave se aloco, e açao vai pular o chave, Não é assim que é um pouco mais feito. Não é assim que é um pouco mais feio. Quando a chával é o seu molho. Então a chával precisa de muito. A chával precisa de muito. Não deve ser assim que a chával precisa de muito. Não! A chával precisa de muito. Devemos a pôr e a pôr. A chával precisa de muito. Devemos a chával. e eu colocando um chavala de água e eu coloco de água e ovo. e eu coloco em água e coloco no chavala e eu coloco no chavala de água e um olhadimento. Depois de iniciar a longa e elaci, depois de iniciar a longa e elaci, Therefore, ainda não se absorbe de longa e elaci, e isso pomerla em longa e elaci, E fazia a longa e elaci para em ter uma forma de ter o tempo. Para que longa e elaci não absorve a Lula, porque longa e elaci se libera a smell e eleiza para que elle, ela vai vir em que ela irá. creio pneu bem e dois layers com dica de qualquer forma porque você também vai nos vermelhar você também pode nos vermelhar e dois videotipos e você já está fazendo um pouco dentro dazeira eu vou usar duas faculdades eu vou colocar a video no primeiro layer vou colocar em uma parte do resto da chegar Eu adalho um excesso em molho de água, ou depois de um pouco de água and um pouco mais de água. Agora o que eu adalho meu só remiss e fazer uma lista novos com cada milha. Até mais eu adalho um outro layer. Agora vou colocar chine na água, vou colocar doutes na água. Agora vou colocar a água na água, se você quiser fazer a água ou a água na água, Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Agora, eu vou colocar aqui. Eu quero fazer isso. Olha, eu vou abrir. Então, eu vou colocar mais fresco. Agora, eu vou colocar aqui. Kishmish, Kaju. Como você pode colocar todas as ingredientes. Eu vou colocar aqui. Os ingredientes são cortados. Depois de misturar os ingredientes. Agora, você vai colocar aqui na água. Então, seress vem com reclamar. Asata são cortados, são cortados. E de misturar dos ingredientes são muito bem. Se você quiser colocar em cabana, tenha abanagem também. Mas, eu acho que dessa coragem. E assim, eu vou colocar aqui um pouco. Eu vou colocar aqui, esteja com as ingredientes. Eu falei que eu tenho em 真的, Agora tenho que manter todas as coisas, eu preciso ficar assim e manter a forma. E depois, devemos ter desfilem e desfilem. Se não estiver estiver inoxicada, se não estiver a soma, Então, o color vai ser uma coragem e vai ser um pouco fresco e a coragem de arrem. A coragem de arrem, eu cortei um pouco de água e a água. Depois, a coragem de arrem, eu vou colocar a coragem em um pouco. Agora, a coragem de arrem, eu vou colocar a coragem de amolão em queijo. Agora eu vou colocar a coragem de arrem-se. vou deixar a coragem assim. Vou deixar a coragem assim. Não posso deixar essa coragem. Se você conseguirá colocar a coragem de 10 min até 15 minutos. Cada coragem é am longitudosa. é ela fica ansiedade , se verifiquez a água fria Já estava com a água fria de zieçosa E eu vou limpar essa água fria Eu deixei só para passar uma água fria Vamos ao passo a passo. mas esteja não está preparada, deixe-se de um pouco mais de um pouco, e deixe-se em um pouco, eu vou mostrar uma chave, vocês não estão bem fechadas, estão bem fechadas, e eu vou deixar um pouco mais de um pouco, de um pouco mais de um pouco, eu vou deixar um pouco mais de um pouco, 2 e 3 e 4 e 4 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 6 e 5 e 5 e 5 e 5 e 6 e 5 e 6 a 6 ó canta do frangan com uma peça de coco maceiro cortar창 eагado com um padrão que não é pra não estar aqui Obrigado.